O que é que quer dizer isto? Fremont Defense. Fremont Defense Inc. Inc. é a corporation. E Fremont é o nome da cidade. E depois Fence é os Fences, é o nome da construção. O Sr. Henrique, o seu trabalho aqui, nesta sarraria? Olha, eu vou-te não. Sou o nome desta sarraria. E precisava de uma tábua. Você quer serrar para mim? Ok, vou serrar lá agora para si. E qual é a costura que você quer? É pá, duas polegadas. Duas polegadas? Você quer duas polegadas? Ok, vou já serrar duas polegadas para si. Olha, aqui tem pressa. Tens pressa? Tenho. Ok, é já, isto é rápido. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, mas eu não tenho maneira de levar isso, eu só não vou levar a minha casa. Vou levar. Pode levar a carteira. Eu vou levar e vou levar de graça. Acha que sim? Levo de graça. Faz isso para todos os clientes? É free delivery. Faz para todos os clientes? Todos os clientes. Consegue fazer isso? Sim, senhor. Parabéns. Faço aqui uma tábua para fazerem uma mesa. Ah, mas eu sou meto o valor na tábua. O valor do frete. Não é bem assim. Mas talvez seis para a saída. Eu comecei a fazer ofensos. Sem experiência nenhuma de nunca ter trabalhado para a companhia nenhuma de fensos. Mas comecei a puxar as minhas ideias. O começo de entrar no fensos foi precisamente que eu trabalhava para uma serraria que tinha máquinas de cortar a madeira. E depois, a partir daí, quando comecei no fensos, queria também fazer esse mesmo trabalho que fazia para essa companhia, que era ter também máquinas de cortar madeira. E então, comprei esta máquina. A primeira que eu comprei para cortar a madeira. Depois eu fiz um impreviso, comprei mais máquinas para a madeira e esta eu fiz, improvisei-a para cortar torres, os torres da madeira, os troncos. E então é isso que está ali. Aquele tronco está a ser cortado e foi isso. De maneira que, pronto, é um sonho que a gente tem na vida de improvisar. E é uma máquina que corta direito. Sim, corta direito, claro. A gente trabalha dentro daquela calha e a calha vai direitinha e, portanto, corta direito. Está direitinho ali o... Ok, então vamos continuar no percurso. Sim. Aqui à minha esquerda, isto é a madeira velha que sai dos fensos velhos. Que a gente... É para arder? Substitui. Não, arder não. Não se pode arder. Essa madeira vai ser moída. Vai ser moída. E apesar da minha... Traga a experiência dos fensos. Mas eu consegui. Eu consegui chegar ao ponto que até moio a madeira que a gente traz dos fensos. Para não ir para o lixo. Porque se eu for para o lixo com esta madeira, é um dinheirão. E assim, eu inventei esta outra máquina que está aqui, que é... Quer dizer, a madeira estragada dá dinheiro. Dá dinheiro. Então, eu moio ali, sai para dentro deste caminhão. Moio aonde? Mete as tábuas ali dentro? O trator pega na madeira ali fora, traz-a ali para cima. A calabouca recebe a madeira, pica e transporta-a para a outra, de onde depois moio, mais pequenino, de onde tem... E o farelo vai parar à rua? E o farelo vai parar... E o farelo vai parar... E o farelo vai parar... Juntou-se pegar-se aqui neste ímã, são dois ímãs que estão aqui para capturar os prédios. Os prédios saem dali, estiquem aqui. Os prédios. Este senhor é um carpinteiro? Este senhor é o que trabalha aqui. Um carpinteiro. É o carpinteiro. Está aqui a trabalhar. Ele está a trabalhar, faz estas pilhas aqui, que isto é tudo usado nos fenços. E também tem aqui, isto são as aparas da madeira, estas réguas, são aparas de madeira que restam na serração das pábulas para pô-las nas suas medidas. Restam estas pábulas, que depois são perfumadas nas suas medidas certas, para depois fazer aqui estas leiras. Quero dizer que é tudo aproveitado? Tudo aproveitado. Estas leiras, isto são leiras, isto, o fenso, o fenso, há fenso que levam isto por cima. E depois daqui são cortadas mais miúdas, são feitas nesta mesa. Mas a madeira devia ter sido leixada? Não, não, isto é assim, para a rua, é assim desta qualidade de madeira. Assim. E depois são cortadas mais miúdas. Depois isto vai em cima dos fenços. Há fenços que levam estas tiras por cima, para embelezar mais o trabalho. Já vai tudo pronto para montar em casa do cliente? Já vai tudo pronto. Depois eles levam as tábuas já preparadas aqui, também são feitas aqui, naquelas serras ali fora. e o fenso é construído, leva aquela beirinha por cima, alguns deles, outros não. As tábuas, o senhor, é que as faz aqui? As tábuas são feitas aqui. São feitas aqui. É de fazer a 2x4, é de fazer os 2x4 que levam na parte de 100 mil baixo do fenso. Por exemplo, aqui, a coisa, a coisa que foi feita, aquela máquina ali, do 2x4, a deste rasgo aqui, e eles depois, quando constroem o fenso, com este rasgo aqui, metem esta peça, esta peça, aqui, vai por cima do fenso, assim como é. Das isso, isso. Sim, esta coisa vai aqui dentro. e é assim que funciona. Mas a que fica no chão é tratado para não... É tratado, é. As tábuas velhas depois de moídas, vem parar aqui este monte. Sim senhor, vem parar aqui este monte. Sra. Bernardo. E... Porque é que serve essas tábuas moídas? Isto é farelo? Isto é farelo. Isto serve para muita coisa. Serve para caldear na terra, para os landscapers, quando lavram a terra com isto lá, isto faz a terra mais leve. É. Não alimenta? Também alimenta. Sim. O redwood tem um ácido e ainda por cima a gente põe também um adubo caldeado. Isto tem um adubo caldeado. Isto também ajuda, ajuda... Será que isto aguenta a umidade na terra? Aguenta. É porque a terra aqui é muito barrenta, muito barro. Hã? E então caldeado com isto faz uma terra leve. Isto é muito bom para as necessidades. Mas isto deixa... Vendido deixa dinheiro para pagar o trabalho de moeira? Sim. Sim. Deixa. Deixa. Isto é muito barato. Mas o que tem é... Aquelas tábuas que estão ali para mandar para o lixo... Hã... É muito caro. Cada caminhão dos meus, como aquele que está ali, custa-me 300, 400 dólares só para ir lá fazer o desposo ou lá as tábuas. E foi vendido um caminhão daqueles? Se for vendido um caminhão daqueles, não é muito caro. Um caminhão daqueles custa também à volta de 300 dólares. Mas leva tanto como a três vezes, se fosse a madeira, porque aquilo diminui o volume. E isto aqui é tudo derivado ao volume. Uma carrada é uma carrada. Uma carrada de farelo representa três carradas daquelas. E eu se pagar... E eu se receber 300 dólares, que é o que mais ou menos recebo, com uma carrada destas. Embora já tive que a moer. Dá vários caminhões de madeira. Dá vários caminhões de madeira. E em vez de pagar, em vez de pagar, por exemplo, três caminhões de madeira, que são 600 dólares, recebo 300. Estou a ganhar não só o valor do forelo, como também o prejuízo que me daria, se por acaso a madeira tivesse quitado. Além de ir levar a madeira, tem o combustível que vai gastar. Oh, durante o ano é uma fortuna. O combustível, a mão-de-obra, o funcionário... Diga-me então uma coisa. Quanto é que custa para ir levar uma carrada dessas à Ilha do Pico? Não, à Ilha do Pico não é possível. Isto tem uma altura grande, pô. Tem, tem aqui muito farelo. Mesmo grande. Sim. Isto é uma loucura. Tem muito farelo, já sabe o que é pronto. Já sabem, amigos, se quiserem comprar farelo, venham aqui à oficina do Henrique Avernas. Pois. Eu até dou de graça. É? De graça eu faço muito dinheiro. Isto é uma loucura aí. É. De caminhões. Tem aquela máquina ali. Tem milhares de caminhões. Só tenho. Tem aquela máquina ali para carregar. A máquina é sua ou é do Estado? Aquela máquina é minha. O Estado não tem nada aqui. Não deve nada ao Estado. Olha. Não, o Estado é que deve assim que eu sou pago os impostos. É, pago os impostos. Olha, e tem aqui a tal madeira tratada que você falava. Poxão. Poxão. Portanto, estes são os postos que vão nos fences. Está a ver? Leva 4x6 e também leva 4x4. Mas há alguns que é com 4x6. 4x6. E os 4x4 estão ali naquela outra pala lá. Sim. E esta madeira vem de onde? Esta madeira vem desta companhia Weather Woods. Isto é aqui do Norte da Califórnia. Isto é uma madeira. Isto é uma madeira, já é tratada. Isto deve ter um banho, não é? É. Isto vai a um poço a tratar e este tratamento que eles fazem é uma coisa combinada com o governo. Sr. Henrique, para chegar a uma empresa destas começou destaca zero ou teve alguma ajuda? Como é que foi? Eu lembro-me muito a vez. Sim. Foi destaca zero. Assim muito rápido, muito rápido. Eu até nunca sequer trabalhei para uma companhia de fence. Se não só para pessoas que me ajudaram a fazer o fence. E o primeiro martelo que eu fiz o primeiro fence foi até com um martelo emprestado. Foi tudo destaca zero. Eu não tinha experiência do fence. Fui arranjando tudo através do tempo, dos anos e da maneira que fui aprendendo e dos erros que fui fazendo é que fiz maneira de chegar a este ponto. O senhor tem aqui uma área grande, até tem uma zona alugada? Ou várias? Tem metade da zona alugada. Aquele edifício ali, são 15 mil pés e metade está alugada. É. Que é o que me ajuda agora a minha reforma. Tem espaços aí para camiões e vários carros de... Tem muito espaço aí. Tem ali... Relotos? Os bases. Sim, sim. Tem aqui umas quantas bases, aqui por trás de si. E pagam para estar aqui? Eles pagam para estar aqui. Sim. Tenho aqui um bocado de rendimento só. Então, foi um homem que veio da Prainha do Pico, da Ilha do Pico, à procura de uma vida melhor e... Foi. E graças ao seu esforço chegou a isto. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso no princípio. Muito gostoso no princípio. Tive que fazer decisões, decisões críticas. Mas correu-me todas as decisões que eu fiz e deu-me certo. Valeu a pena o esforço. Valeu a pena o esforço. Ninguém dava nada por mim. E hoje eu sinto-me bem na vida. E o senhor hoje já ofereceu a sua empresa ao seu filho? A empresa, porque o FENSO é uma corporation, é uma empresa independente dos nomes, das coisas que eu tenho. Este diário está no meu nome, a casa está no meu nome, mas a empresa é uma corporation. E então é independente do meu nome. E o meu filho é que vai agora fazer dela o que ele quiser. Eu dei-lhe a ele. Dei-lhe doze caminhões, aquele trator que está ali embaixo e este, e mais duas babecatas ali em cima, e tem uma dúzia de empelhadores. Penso que toma, sei lá, valor de um milhão de dólares, disse a ele, trabalha com elas. Coisa que o senhor não teve essa sorte de receber do seu pai? Não, eu comecei de zero que o tal martelinho que o meu sogro me deu até chegar ao ponto de ter o que tem agora. Não é fácil. Com grande esforço. Eu fiz boas decisões na vida. E estou muito satisfeito. Isto é o nome da empresa? Aí, é da Estrada, está, está. Oh, sim, é. Sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, quem precisar de fazer um ofenso, é só telefonar para o 510-505-0112. Sim, senhor. Muito obrigado. E boa sorte. E obrigado também por ter vindo, tirado o seu tempo para vir aqui. Foi com muito prazer. Para vir aqui ao meu estabelecimento. Isto aqui é uma companhia que está aqui de renda. Tem esta porta. É porque tinha um barco aí dentro. É. Eu pensei que era o seu. Ele está aqui de renda, não. Sim. Vamos ver se tem algum cheque para mim. Vamos ver se tem aqui alguma coisa para vir. Os meus trabalhadores todos os dias que vêm trabalhar fazem aqui o seu café. Tem aqui a sua máquina de café. Tem aqui tudo. O tal, o leite, o café, tudo aqui à maneira deles. Tipo estão. Sim. Água. Água quente e fria ali na coisa que olha. Isto era a minha secretaria antiga. Só passou agora para o meu filho. Chegou a trabalhar aqui? Depois. Isto era... Orientar a sua empresa? A minha empresa. Isto era. Eu que tinha isto aqui. Agora está mais bem orientada. Mudou tudo. Computadores modernos e tudo. Tenho... Tenho... O senhor quando começou não tinha computadores. Era mais difícil. Não tenho. Quando comecei era o martelo e o sorrote e um papel para escrever. Alô. Alô. Tudo bem? Fala português? Sim senhor. A sala é de onde? Não. É natural de onde? Do Pico. A telha do Pico? É impossível. Da minha terra. Qual é a freguesia do Pico? Prinha de baixo. Prinha. Como é que veio aqui para a Arbóvernas? Contratou-a? É. Com o fenôvem? Como é que é? Somos primos. Ah. Aí ele trouxe a família toda aqui para a sua empresa. É. Trabalha aqui há quantos anos? Dez. Ah, é uma jovem aqui. E quem é as suas famílias lá na Prinha? O meu pai era Manuel Leal, Lina Leal, e os meus tios Leales também, os avós, e os outros avós são prudências. Aham. Eram prudências. Tem ido ao Pico? Só uma vez. Só foi uma vez ao Pico? Há quantos anos? Trinta e seis. Ainda eras criança. Há trinta e seis anos que a senhora não veio ao Pico? Não. Não vale a pena ir agora. Já não vai acontecer, está totalmente diferente. Ah, já. Já havia retratos de lá. Porquê? Porquê trinta anos sem ir ao Pico? Hum. Não tem... Que tem dinheiro ou... Ou família? Já não tem também? Já não tem? E tem... Tem minha filha, minha filha aqui e... Quer dizer, na adega do Pico ou brinda com vinho aqui? Na sua empresa brinda com água. Quer dizer que no local de trabalho não há bebidas alcoólicas? Não há bebidas alcoólicas. Está a gostar de ver? Temos que andar dentro da lei. Não, esse é para mim que eu estou ajeitizado. Ah, então pronto. Eu também burro-me. Muito obrigado. Ok. Essa madeira vem de onde? Esta madeira vem de... Vem de... Vem de outro estado. Um estado diferente deste. É um outro estado. Ah, mas é Califórnia na mesma? É para o norte. É na Califórnia. Um estado diferente. Um estado diferente. Não há um estado diferente. Um estado diferente. Ah, é igual! Um estado diferente. Não, não, não... Muito bem. E você? Muito bem. Estamos trabalhando. Sim. Um estado diferente com vinho aqui. Não... Tive aqui fazendo o vinho aqui. Temos aqui um homem que trabalha aqui na empresa do Sonho Henrique Alvernal, já está aqui com ele, esse cachote é a ferramenta? É a ferramenta de comer. A ferramenta de comer, a sua pronúncia, outra ferramenta de comer. Tem cerveja? Mas já está quente aí dentro. O senhor é da Ilha do Faial? Qual é a sua nacionalidade? Mexicano, mexicano. Eu não estou em condições. Você vê-se que é um homem de trabalho. Acabou de trabalhar, foi? Quantas horas de trabalho? A gente começa às sete e depois acabar, depois depende. Depende às vezes para adiantar mais o trabalho, ficamos mais um bocadinho. E o patrão recompensa quando trabalha mais um bocadinho? Não, o patrão não tem nada a dizer do patrão, nem paga mais nem paga menos. O patrão é bom, é só o que tenho a dizer. Isso é muito importante. E a gente está satisfeitos com o patrão que tenho, que também é o mais importante. E ele está contente e toda a gente que trabalha aqui está contente. E também és mexicano? Sou mexicano. Para pronúncia se nota-se que sou mexicano. Muito bem. Mas falo, falo espanhol. E qual és a cidade do México? Ah, sou da Ilha do Faial. Do Faial? Do Faial? Ele é mexicano do Faial. Estou mexicano do Faial. De que freguesia é do Faial? Dos Sedes. Dos Sedes? Oh, muito bem. E o que é que fez sair dos Sedes para vir aqui trabalhar para a Califórnia? Ah, vou dizer em inglês. It's a long story. É uma longa história. Mas toda a gente tem uma história, toda a gente vem aqui para uma história, portanto, eu tenho na minha, como qualquer uma pessoa tem a sua. Valeu a pena fazer? Este homem está aqui, tem a sua história e tem uma história bonita. Valeu a pena essa história? Ah, há coisas que valem a pena, outras que não valem a pena, mas vale a pena. Vale, vale. Se estivesse no Faial trabalhava menos? E ganhava mais ou ganhava menos? Trabalhava muito e ganhava pouco. E aqui trabalha-se muito, mas ganha-se muito. Não precisa dizer mais nada, não é? O Faial trabalhava muito e ganhava pouco, e aqui trabalha pouco e ganha muito. Ah, que mentira! Não há ninguém que trabalhe nesta companhia, é aqui que trabalha pouco. Todos trabalham muito. Mas ganham o suficiente. E o patrão recompensa a gente. Ok, isso é lindo, pronto. E qual é a tua família lá dos Sedes? Manuel do Val era o meu avô, e o meu pai é o António Augusto, minha mãe é a Maria Balbina. Portanto... Saíste lá com que idade? Ah, estou aqui há poucos anos, estou aqui há... vai fazer 8 anos. Aham, és um jovem. Aham, és um jovem. É, sou um jovem. Sim. Pois é sempre bom, é sempre bom voltar lá e vou ver se para o ano vou lá. Há quantos anos? Há 4 anos que não vou lá, só... Então vale a pena. Vale a pena. Ok, bom trabalho. Foste aí. E cuidado aí com a mala da ferramenta. Está sempre cheio. Está vazio agora. Até amanhã. A madeira é carregada assim que mata a lei e vai levada com um dump para enterrar. Não vai moer. Não se pode moer. É toda separada. Estava a fazer uma companhia que pode. Temos aqui um troco que já vai começar a ir para o trabalho. Já vão fazer o seu dia de trabalho. Os outros estão carregando. São todos mais ou menos parecidos. Equipados mais ou menos por igual. Assim está bem. Acabaste a 08. Vamos ir a fazer um cerco aqui. Está bem. Só que não nos pagas bem. Já não vamos ir a esta companhia. Há quantos anos trabalhas aqui? 25 anos. 25? Ok. E aqui tu, ajudante? Há quantos anos trabalhas? Este tem 15 anos aqui. E não sabe nada. Tu papá trabalhava aqui? Sim. Há 25 anos. Há 25 anos tu papá trabalhava? Não. E tu nasceste, hein? Estava na casa. E agora já trabalhas também? Já é a segunda família que trabalha. Que trabalha para a companhia. Remont fence. O caminhão do farelo. Carregar o farelo. O que vai fazer hoje? O que vai fazer hoje? O que vai fazer hoje? Está bem? Como estamos? Tem 15 anos? Tá? Sim. Quanto tempo trabalhas aqui? 6 anos. Seis anos? Está bem. Você gostou? Sim. Mercante faz trabalho. Está bem. Este é o teu caminhão de.. Tá bem. Onde está tu.. Bangalha da companhiaira. Tu companhiaira. Ah, bom. Que tenha um bom dia de trabalho Igual por todos igual Como estamos? Bem, bem Henry Já vai trabalhar? Já há quantos anos trabalhas? Já há 3 anos Já há 3 anos Já há 3 anos Já há quantos anos trabalhas aqui? Já há 20 anos 15 ou 20 anos Já há bastante tempo Não me lembro bem Como estamos? Este é o teu camion de trabalho? Sim, sim, sim E quantos anos trabalhas? Aqui? Já vou ir para 6 anos 6 anos? Em enero, apenas 6 anos Em enero? Parece que faz um pouco Estou indo para o tempo Estou indo para o tempo Ok Está bom Aqui temos O foial A terceira Olha a terceira aqui A terceira? A terceira Aqui é a madeira Que vai ser moída Máquina de moer Para o forel É aqui É aqui Olha Cuidado Os pássaros não entram para comer a uva Vamos dar graças Abre-se o nobre portão Vamos dar graças a Deus Graças a Deus Então a sua vinha aqui também é como o pico É vedada aos pássaros É para aí é mesmo Vai ter que levar essa rede lá para a ilha do pico Se não for não apedes um cacho de 6 Está bom Não há vinha nenhuma Não consegue levar essa rede para a ilha do pico Não há vinha nenhuma Nesta zona e então Por isso mesmo ainda a razão é maior Mas escuta lá Isto é qualquer coisa Isto é qualquer coisa especial Olha para isto Não há um cacho de tubo aí para a gente comer Não há um cacho de tubo aí para a gente comer Epá Espera aí Afinal temos aqui um cacho de tubo Seguro, seguro Eu posso dizer Não existe na América Uma vinha como esta tapada Para resguardar da ave Como deve ser É boa Está belíssimo Estás a ver como ela é sabrosa Sim Vocês comam Senão ela vai-se embora depressa E assim não que não há pássaros aqui Só tem aquele cacho Muito bem Isto é uva para mais tarde Sim mas isto é verdelho E ainda está doce? Prova só Epa aí é bom Segura segura Isto é da verdelho Esta uva A uva de cheiro Está aqui é uma coisa séria Está aí aquele cheiro Tem muito cheiro Esta zona para aqui é toda cheiro E tem muito boa poda E esta outra qual é Aqui a seguir Qual é esta casa? Aí tem uma coisinha Tem metade de cheiro e metade de verdelho Calviado Estava assim calhão a parrer E cá está A rede para os pássaros Irem dar uma volta Os miúdos vêm cá abaixo Mas os gratos que vêm fazer o prejuízo Estes não vêm Não conseguiu uma rede mais fina Não conseguiu uma rede mais fina Não conseguiu uma rede mais fina É Está dor Leva-se ao fato muitas vezes Esta vinha tratada com enxofre 3 em 3 semanas leva uma coisinha 3 em 3 semanas A uva do vinho para a rússia Mas queima menos que Queima menos que lá nos Açores Ali tem uma coisinha de queima Mas a resta está muito bonita Ainda isto vai aguentar assim A folha até lá mais para diante E ele vai deixar a folha Na altura da porta Não deixe que o tempo apague as suas memórias E recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E hálio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura de eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo